O que você gosta de fazer no tempo comigo? Lembra de falar, tipo, ah, eu gosto de fazer no tempo feio, cara. É isso? Não pode falar de... Então, eu gosto de ouvir rock, eu sou de Brasília, então naturalmente tá na veia. Eu gosto de escutar também algumas coisas indie, um bom samba também é bem-vindo, mas eu acho que eu ficaria no rock mesmo. Talvez A Lista de Schindler, porque é um filme que dá uma conotação diferente pra Segunda Guerra Mundial e minha família é loucamente afim do tema, então desde muito nova eu curto Segunda Guerra Mundial e acho que ele cai bem. Ah, eu gosto, no meu tempo livre em geral, eu gosto de encontrar com meus amigos. O meu tempo livre costuma ser bastante raro, escasso, baixo, porque à noite eu tendo a fazer atividades físicas, então eu deixo isso mais pro fim de semana mesmo e aí eu me dedico a eles porque eu não tenho ninguém, nenhum familiar em Goiás. O meu tipo de rolê preferido em Goiás é bem Goiás, é bar mesmo, de preferência com música ao vivo. Trocas, trocas positivas. Me doar pra alguém, receber carinho de volta, estar com pessoas com que eu gosto. Tem sido cada vez mais difícil porque a vida tá muito corrida, então quando isso acontece, isso me deixa bastante feliz. Sem dúvida foi a morte da Marília Mendonça, porque a gente teve uma informação um pouquinho antes de que ela era uma das donas, ela era a pessoa que andava muito naquele avião, eu entrei em contato com a empresa, a resposta de lá foi meio estranha e daí quem vive redação sabe que daí pra frente é um alvoroço total. E como eu não conheço muito bem a questão da música sertaneja, foi muito fundamental o trabalho em equipe porque a galera mais nova chegou e todo mundo sabia reconhecer quem era o fulano ou ciclano ali da linha sertaneja e isso foi um trabalho de equipe fundamental, a gente ficou até tarde cobrindo esse fato lamentável. Eu costumo dizer que o Portal 6 talvez seja o lugar mais plural que eu tenha trabalhado, então eu me arrisco a dizer que eu aprendo com todo mundo porque são visões diferentes, de tipos de pessoas muito diferentes, de pessoas desde muito nova, até pessoas que são experientes mas não são tão velhas assim, nesse caso sou eu mesma mais velha, mas a troca é muito boa e aí eu aprendo com detalhes, gente que é muito detalhista, outros que tem uma visão mais social, uma pessoa que tem uma visão muito aguçada do dia a dia, então eu considero que todo mundo passa um pouco por isso pra mim. O Portal 6 está fazendo oito anos e tem muito a aprender com você. O Portal 6 está fazendo oito anos e tem muito 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 Tchau.